Ladies and gentlemen, hello, good morning, hello gorgeous. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma das nossas conversas, das nossas aulas, dos nossos bate-papos sobre inglês, sobre maternidade, sobre crianças, sobre aprender inglês rumo à fluência, sobre você aprender inglês do zero, rumo à fluência, junto com seus filhos, enquanto criam filhos bilíngues. Pra começar, enquanto o Instagram entrega pra todo mundo, eu te convido a se inscrever, a fazer parte do meu time, do nosso time. Já tem muitas mamães que são parte do nosso time. Eu tô muito feliz com isso, eu gosto de acompanhar cada uma presencialmente. Presencialmente que eu falo é virtualmente, mas individualmente. Individualmente. E gosto de conhecer as mães, gosto de conhecer os filhos. E as inscrições estão abertas pra última turma do ano. Não temos data pra próxima turma. Isso é verdade, isso não é conversa fiada. Não temos data pra próxima turma. E também é a última turma com preço exclusivo, com preço especial, com preço promocional. Então, depois não digo que eu não avisei. Então, assim, se você tá em dúvida se vem agora ou vem depois, ou se vem ou se não vem, o negócio é o seguinte. Esse preço ainda tá dividido de 12 vezes, vale mais a pena entrar pra essa turma agora, em dezembro, começar janeiro já, aprendendo a falar inglês. Começar janeiro já, entrando nessa, você dividir de 12 vezes esse valor do que dividir de 12 vezes o valor da próxima turma. E mesmo assim, a gente não tem data pra ela. Então, se você tá no vai, não vai por causa de preço, acredite no que eu estou te falando. Não é conversa fiada. Quem tá aqui há muito tempo sabe que não tem conversa pra vender, não. Então, olha só, se você quiser participar, as inscrições estão abertas pro nosso curso Pequenos Bilingues só até sexta-feira, 23h59 dessa semana, ou antes, se as vagas se esgotarem, porque eu gosto de acompanhar todo mundo, então eu preciso ter um pouco de controle sobre isso. Hoje, a gente vai falar sobre memorizar, porque uma das queixas que eu tenho, uma das reclamações que eu tenho muito, e eu gosto de falar muito aqui, nessa conversa com vocês, as reclamações mais constantes que vocês me trazem. E uma delas é que eu não consigo memorizar. Miss, eu consigo, eu estudo, eu leio, eu ouço músicas, mas eu não consigo, eu vou atrás, eu pesquiso, eu já fiz cursinho de inglês, eu já fiz inglês na escola, eu já fiz cursinho e inglês na escola, eu já morei fora. Mas acontece que inglês não é pra mim, eu não consigo memorizar o que eu aprendo em inglês. Eu até estudo, mas não fica na minha cabeça. Então, nós vamos falar sobre isso, por que que isso acontece, como isso acontece, e como a gente trabalha isso, como a gente trata isso, ou como a gente previne isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, é que lembrar e esquecer palavras, tanto em português, quanto em inglês, lembrar e esquecer coisas, tanto de matemática, quanto do seu trabalho novo, da sua faculdade, lembrar e esquecer é normal, é comum, faz parte do ser humano, né? Então, faz parte do contexto, faz parte do que a gente vive, faz parte da nossa vida. Tudo, a gente sem, principalmente quem é mãe, depois que engravida, eu falo que eu fiquei burra, né? Que eu engravidei, depois que eu engravidei, depois que eu tive neném, eu fico distraída, eu não sei onde que eu deixei as coisas, eu não sei se eu dei o remédio, se eu não dei, isso é normal, principalmente com mães de crianças pequenas. Então, saiba que você não é uma pessoa diferente, uma pessoa pior, porque você está esquecendo que você estuda de inglês, né? O nosso cérebro faz isso, inclusive com coisas muitíssimo importantes. Minha mãe, por exemplo, ela já foi no supermercado, fez compras, voltou cheia de sacola a pé e largou o carro na porta do supermercado. Então, isso acontece com todo mundo, todo mundo tem uma história, uma gaf dessa pra contar. E a segunda coisa que a gente tem que saber é que isso, além de esquecer e lembrar, não ser exclusivo com você, além disso, a gente tem que saber que todo mundo tem dificuldade de aprender um segundo idioma. É por isso que eu falo que as crianças são privilegiadas, porque as crianças têm menos dificuldade de aprender alguma coisa, de aprender um segundo idioma. Você já não ouviu falar que as crianças são esponjas? Que elas absorvem tudo, que elas aprendem qualquer coisa? Você falar uma palavra uma vez perto delas, e já é capaz dela ter aprendido e reproduzir isso na escola? Então, as crianças têm essa facilidade com relação aos adultos. Os adultos, então, você vai ter um pouco mais de dificuldade de aprender, porque você tem outras prioridades, você tem outras preocupações, você tem que cuidar do seu emprego, da sua casa, do seu filho, da sua mãe, do seu vizinho que está doente, do seu cachorro, e contas para pagar. Além disso, as conexões neuronais, elas não estão muito rápidas a todo vapor, igual estão com as crianças. Então, o adulto, ele realmente tem mais dificuldade de aprender. Isso não quer dizer que é impossível. Não quer dizer que não tem jeito. Não quer dizer que você não nasceu para inglês. Quer dizer que você tem que ter um dos cinco P's que eu falo todos os dias para vocês. paciência, permanência, persistência, prática e paz presentes. Tem que ter isso para a gente saber que não é exclusividade nossa. Esquecer não acontece só comigo, e ter dificuldade de aprender o segundo idioma também não acontece só comigo. Então, saiba que isso é normal. Todo mundo passa por isso. Uma terceira coisa que a gente tem que saber antes de começar a entrar profundamente no assunto é que repetir mil vezes a palavra não vai fazer você lembrar. Eu comparo muito com a educação infantil. Quem gosta de educação infantil aí vai saber o que eu estou falando. Então, por exemplo, se uma criança está batendo, uma criança que tem carinho em casa, tem ouvido em casa, tem colo, é acolhida, né? Uma criança que tem uma família receptiva, amorosa, mas uma criança dentro do esperado, típica também. Se ela está batendo, a gente fala com ela assim, não pode bater. Olha, se você bater, você machuca o seu amigo, ele fica triste, dói, bater dói. Você também fica triste de deixá-lo triste. Pronto. Chega amanhã, ele bate de novo, no mesmo jeito. Aí você fala, não pode bater. Se você bater, você fica triste, o seu colega fica triste, o seu amigo fica triste. Isso tudo vai ser repetido milhões, bilhões, bilhões de vezes. Então, o que vai acontecer é que você vai repetir até a sua criança absorver o que você está falando, até o cérebro dela amadurecer. e você não vai pegar no meio de um desenho, no meio que ele está assistindo um desenho, no meio de um shopping, no meio de uma viagem para a praia, foríssima do contexto, do nada, você não vai falar com ele, olha, vamos lembrar uma coisa, não pode bater. Isso que não tem contexto, ele não bateu, não estava falando em bater. O menino do desenho não bateu, isso foi do nada que entrou. Não faz sentido na cabeça da criança. O que eu quero dizer com isso? Para a criança aprender e o adulto também aprender, nós temos que repetir várias vezes, sim. Mas não é repetir aleatoriamente, é repetir dentro de um contexto. Se você ficar falando todos os dias de manhã, de tarde, de noite com a sua criança, não pode bater, não pode bater, não pode bater, não pode bater, pode ser até que ela decore essa musiquinha, esse ritmo que você faz, mas ela não vai absorver tão bem quanto se você falar em um momento em que ela estiver batendo, em um momento em que alguém bater em outra criança na frente dela, em um momento em que a menininha da televisão ou do vídeo bateu em alguém. Então tem que ser contextualizado, ou que vocês estiverem contando o caso que alguém bateu em alguém, ou alguém estiver chorando, vocês estiverem especulando por que será que está chorando, será que bateu? Então eu quero dizer que repetição precisa ser dentro de um contexto, é assim que a criança aprende. Da mesma forma, se você falar com ela, olha, eu já falei duas vezes, a terceira eu não vou falar mais, você realmente acha que só precisa falar três vezes para a criança aprender e nunca mais esquecer? Adulto tem mania de falar isso, né? Eu já falei uma vez, já falei duas vezes, a terceira vez eu não vou falar, eu vou bater. Três vezes é muito pouco para uma criança aprender e absorver, tem que falar sabe quantas? Infinitas. Infinitas vezes infinitas e de volta, to the moon and back. Da mesma forma acontece com a gente, então por isso que a gente não pode cobrar das crianças. Então o que a gente vai fazer para decorar, para memorizar uma coisa, uma palavra nova que a gente aprendeu? Então, por exemplo, eu vou aprender hoje a palavra, vamos ver o que tem aqui perto de mim, a palavra luz, que é a palavra light. Então a gente vai ligar no plug, na tomada, ou então na energia, power, e aqui acende uma luzinha nessa star. Então a gente vai aprender a palavra light, ou então a palavra star, por exemplo. E aí, se eu ficar star, 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 o dia inteiro, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Foríssimo de contexto, só repetindo, não faz sentido. Então o que a gente faz? É a mesma coisa de falar com a criança que não pode bater sem ter contexto nenhum. O que a gente faz? A gente fala, olha, I can see a star, eu estou vendo uma star. Ou olha para o céu, será que de dia tem star? Aí depois chega de noite, vê um tanto de stars no céu, e eu falo, filho, I can see many stars. Let's count the stars. Look, a yellow star and a white star. Então a gente vai pegar e vai colocar dentro do contexto e em vários contextos diferentes, olhando para o céu lá fora, olhando na televisão, desenhando uma star, fazendo uma star com a mão, cantando uma musiquinha de star, depois falando sobre a star que está desenhada no tubo da pasta de dente, depois desenhar uma star no box do banho. Qual roupa sua que tem uma star? Tudo dentro de contextos diferentes. O que eu quero dizer com isso? A gente vai memorizar é a partir da repetição dentro de contexto. Repetição dentro de momentos, contextos, frases que fazem sentido. Essa é a grande chave da questão. E para isso, utilizar o que eu aprendi num contexto, num momento, que faz sentido, para fazer sentido, ele tem que ser útil. Então, para fazer sentido, ele tem que ser útil. Então, o que acontece? Eu não vou, se eu não sou cozinheira, não adianta, e eu não gosto de cozinhar, não adianta eu aprender nem português, nem inglês, como fala pasta americana em inglês. O que é uma pasta americana? Como se faz uma pasta americana? Se eu não sou confeiteira, não me interessa saber a diferença do açúcar de confeiteiro para o açúcar refinado, para o açúcar cristal. Não faz diferença, por quê? Não é útil para mim. Às vezes, alguém tem interesse em saber isso, mas quais são os seus interesses na sua casa, na sua vida, na sua rotina, com o seu filho, na sua profissão, com o seu inglês? Então, procure, outra questão é essa, procure repetir dentro de contextos, palavras e situações e frases úteis. Não adianta um gringo vir para cá, vir para o Brasil e aprender a falar por obsequio. Ele não vai chegar em lugar nenhum e falar, se ele quiser só frequentar restaurantes, ver ir para a Copa no Brasil, ou quiser passar férias aqui, ou mesmo trabalhar com crianças na escola, que é o caso das pessoas que eu conheço, elas não vão chegar e falar por obsequio, crianças. Vocês podem se sentar? Ninguém vai falar isso, então é obsequio. É uma palavra totalmente inútil, que ela não precisa aprender agora, não precisa repetir agora e não precisa utilizar agora. Agora, falar, por exemplo, please, thank you, no, falar bye bye. Essas palavras são úteis quando eu quero aprender inglês com uma fluência do zero junto com as minhas crianças. Isso aí faz sentido. três questões que eu já apontei aqui fundamentais para a gente conseguir captar e memorizar e não esquecer o que a gente aprende em inglês. Primeira coisa, repetição. Mas não é repetição star, 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 estrela, star, estrela, star, estrela, star, estrela, star, Não faz sentido. Não é assim. É repetição dentro de um contexto. Então, repetição dentro de um contexto. Então, vamos usar. Onde que a gente usa star? Onde que a gente acha star? Como a gente confecciona uma star? O que que o Natal tem a ver com a star? O que que na padaria é de star? Tem uma rosquinha de star? Tem um biscoito de star? Como eu faço star com as mãos? Vamos fazer uma star com glitter? Vamos perguntar se alguém conhece uma star? Vamos achar a star pela casa? Pela rua? O que que tem no parquinho? Tem vários contextos diferentes. Outra coisa, saber que se você esqueceu, você não é anormal. É só você ir lá e se lembrar e usar porque é útil pra você. Aprenda, comece por palavras, vocabulários úteis. Então, outra dica que eu dou pra memorizar. vocabulário é a chave da comunicação. Então, foca no vocabulário. Pelo menos, mais ou menos mil palavras em inglês. Mil palavras úteis que você repete dentro de contextos que você usa. Palavras que servem pra você no seu contexto. Mais ou menos mil palavras. Então, vocabulário é a chave pra gente conseguir aprender mais ainda do que gramática a princípio. Então, se você tem vocabulário e faz o resto de mímica, você consegue se virar. Então, vocabulário. E aí, o que eu vou fazer? Esse vocabulário, lembra do tal caderninho que eu falei pra vocês? Quando você está estudando inglês, quando você está interessado em algum assunto, seja ele fotografia, seja ele inglês, seja ele italiano, seja ele artes, música, desenho, futebol, né? Quando as crianças estão aprendendo sobre futebol, elas não têm um caderninho que é o álbum de figurinhas e toda hora elas voltam naquele álbum e alguém lê pra elas ou a criança que já sabe ler, lê e vê a bandeira de novo, vê a figura de novo e passa a página. É a mesma coisa que a criança vai vendo e revendo ali. Por isso que funciona ter um caderno físico. Se você funciona mais com a agenda de celular, faz no seu celular também. Então, ter um caderno ter um bloco de notas, um lugar ao qual você se refere toda vez que precisar, que você pesquisa um caderninho que anda na sua bolsa ou um caderninho que anda sempre com você, você sempre sabe onde ele tá, que só tem inglês ali, só tem palavras em inglês, gramática em inglês, vocabulário em inglês, dicas de inglês, dicas de como ensinar filho, dicas de atividade, um caderno voltado pra isso. Então, toda vez que você passar a folha desse caderno, você vai vendo e revendo e pesquisando, tirando dúvidas as palavras que você aprendeu. Então, tenha um arquivo que seja ele no bloco de notas, que seja ele no caderninho, que seja ele num aplicativo que chama Quizlet. Tem um aplicativo que chama Quizlet. Quizlet. Q-U-I-Z-L-E-T. Quizlet. Esse aplicativo, você vai anotando as palavras, os significados, as pronúncias, usando em frases, usando em contextos. Quando você aprender uma palavra nova que você acha que você vai esquecer, faça frases com ela. Fica o dia inteiro procurando motivos pra usar essa palavra com o seu filho. Filma. Vê você se falando. Filma, faz do seu bloco no seu celular e manda pro grupo com você mesma no WhatsApp. Manda pra mim. Posta nos stories e me marca. A pessoa vai te corrigir, vai te dar dicas, vai falar alguma coisa que vai te ajudar a lembrar, a crescer, a utilizar isso aí. Quanto mais você errar e as pessoas te corrigirem, melhor. Você vai consertando sua pronúncia, seu vocabulário. Outra coisa ótima pra você decorar, pra você memorizar, guardar o que você aprendeu. Conheça-se, autoconhecimento. O que significa isso? Identifique qual é a forma como você aprende melhor. tem gente que aprende melhor olhando, tem gente que aprende melhor escrevendo, tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor formando frases, tem gente que aprende melhor vendo figuras, tem gente que aprende melhor pregando fita crepe pela casa inteira, tem gente que aprende melhor falando sem parar com o filho ou sozinho, repetidas vezes, ou se gravando. Então, descubra como você aprende melhor. Mesmo que o seu filho aprenda melhor de outra forma, você aprendendo bem, você vai conseguir passar pra ele de forma adequada. Então, como você aprende melhor? E uma ótima dica que eu dou pras pessoas que são visuais, pra vocabulário, é fazer o seguinte. Primeiro tem o Pictionary. Dictionary é dicionário, né? Então, você pode fazer um Dictionary, que é você vai lá no seu caderno, você pega as palavras novas, pega as palavras que você acha que vai esquecer, as palavras úteis, e vai anotando. Tem gente que separa no caderno, assim, a primeira folha é palavras com a letra A, como se fosse um Dictionary mesmo. Depois B, C, D, e vai fazendo. Cada folha, cada linha tem uma palavra. Tem gente que anota o significado também, a tradução. Tem gente que anota a pronúncia também. Outra forma é você fazer um Pictionary. O Pictionary é de pictures. O Dictionary é de palavras, e o Pictionary é um dicionário, um Dictionary de pictures. Então, o Pictionary vai ser a palavra e o desenho na frente, ou a figura. Então, você recorta e cola, ou você dá um print no seu celular, ou você desenha, ou você pede o seu filho pra desenhar. Então, tem a figura, por exemplo, star. Em vez de estar escrito estrela na frente, tem a foto ou desenho de uma star. Que é muito legal pra gente não querer ficar traduzindo tudo. Então, associar com a figura, com o desenho. Então, é outra forma muito legal. Toda vez que você abrir aquele caderno, você vai ver aquela figura, vai ver, fala estrela. Como é que fala estrela? Se não lembra, vai lá olhar de novo. Se lembra, fala, ah, star. E vai vir na sua cabeça de novo. Então, os desenhos chamam muita atenção. A criança gosta muito de desenhar. A gente gosta muito de colorir também os adultos, né? Faz parte dessa coisa de relaxar, igual as pessoas fazem comandá-lo. E outra dica boa, é quando você tá usando o seu computador, o seu celular, a internet, e aparece uma palavra nova, você digita no Google Imagens. Então, você vai no Google Images, ou Google Imagens, e digita lá, por exemplo, star, imagem. Em vez de aparecer a tradução, igual do Google Translator, do Google... do Google Tradutor, do Google Translator, vai aparecer a foto, a picture, daquele vocabulário. Então, isso vai facilitar para que você não traduza para o português, mas sim faça a correlação desse input, dessa coisa que você aprendeu, dessa coisa que você ouviu. Assim como a gente faz com as crianças. A gente fala assim, olha, star, star, look, yellow star, yellow, black, yellow star, ice, ice, mouth, 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 my mouth, this is the mouth of the star, nose, uh-oh, no nose, the star has no nose, nose, um-oh-oh, no nose. Tá vendo? Só com mímica, com gesto, com tom de voz, eu não falei nenhuma vez a tradução. Eu não contei para a criança, nem para o adulto, nem para a pessoa com a qual eu estou falando agora. Star é estrela, tá? Não precisa traduzir. Eu falo star, yellow star. Pega outra coisa, yellow, falo yellow ball, yellow pencil. Not yellow, black. This is yellow. Eyes, mouth, nose, no nose. Com palavras curtas, palavras pequenas, com gestos, tom de voz, sem precisar traduzir. Por isso que é bom a gente mostrar a figura, mostrar o objeto, mostrar o concreto. Inclusive, tem até um desafio rolando lá nos meus stories, que você vai perguntar para o seu filho, vai mostrar um objeto para o seu filho, que ele já conhece em inglês, e vai perguntar, what's this? What is this? What's this? E vai mostrar. Se a criança não souber responder, você dá duas opções de resposta. Lembre que é um objeto que ela já foi apresentada em inglês, dar duas opções de resposta. Is this a star or an elephant? E a criança vai lembrar, porque ela já conhece, vai falar star. Se a criança não lembrar, mesmo assim, você não dá duas opções de resposta, você volta um passo e apresenta de novo o que é uma star. Star, look. Twinkle, twinkle, little star. Star, star, star. Aí depois, mais tarde, ou no outro dia, ou na semana que vem, você faz de novo. What's this? É muito provável que ela lembre e fale star. Mas se ela ainda não estiver lembrando, você dá duas opções de resposta. Is this a star or a car? E com certeza, se você já tiver apresentado e tiver fixado o passo dois na cabeça dela, o passo um na cabeça dela, que é a apresentação, ela vai conseguir lembrar. Então é assim que a gente vai evoluindo, mostrando figuras, mostrando objetos concretos. A criança, principalmente, ela precisa de concreto, que ela tem, quanto mais nova ela é, mais dificuldade de abstrair ela tem. Então se desenhar, se mostrar a figura, se fizer gestos, é mais fácil aprender. Então pra você também, no seu cérebro, é mais fácil você aprender quando você vê uma figura. Então digita lá no Google Images a palavra que você não sabe, em vez de ir direto no tradutor, pode traduzir e ir do jeito mais fácil, em português. Digita lá, tenta primeiro Google Images, pra você associar com a figura e não traduzir literalmente. Vai facilitar pra você memorizar, pra você gravar, pra você não ficar traduzindo tudo antes de falar, não ter que pensar muito antes de falar, não ter que traduzir na sua cabeça antes de você falar. Isso facilita também. Outra coisa, nós precisamos usar o que a gente aprende. Então se você vai lá no cursinho, eu falo isso todos os dias, gente. Quem tá aqui muitas vezes, já estou falando isso milhões de vezes. Se você vai no cursinho toda segunda e quarta, de uma às três, de uma e meia às três, e nunca mais você pega inglês, você usa inglês, você faz inglês, você fala inglês, você usa, você ouve, você escreve, nunca mais. Você não vai ser uma pessoa fluente. Você vai aprender inglês? Vai. Vai aprender gramática? Vai. Vai aprender a ler, vai aprender a entender alguma coisa. Mas você não vai ser fluente. A única forma de ser fluente é respeitando a fórmula mágica que não é mágica. Estudo mais imersão. Estudo teoria mais prática. Se não tiver a parte da imersão, da prática, você pode estudar o que for que você não vai ser fluente. Você vai entender uma frase lida, você vai conseguir ler um texto, você vai entender alguma coisa ali, mas você não vai ser fluente. você não vai ter segurança pra falar. Porque precisa de prática. Então, uma palavra nova que a gente aprende, uma das formas da gente decorar essa palavra, de não esquecer essa palavra, é usar. Se você usa muito, igual outro dia que eu contei pra vocês que eu aprendi como se fala vagalume, como se fala... Como se chama aquele bicho? Aquele bicho do pescoção, assim. Esqueci como é que é o... Pelicano. Como se fala pelicano, como se fala vagalume. E se eu só ler, ah, é assim, e fecha e nunca mais uso, é muito provável que eu vá esquecer. O cérebro, ele precisa peneirar as coisas úteis e ficar mais fresco na nossa cabeça. E dispensar as coisas inúteis. As coisas que não vão ser usas, porque o cérebro peneira. Ele tem que usar com inteligência, não dá pra arquivar todas as informações. Então, ele arquiva as mais usadas, as mais recentes, as mais úteis e dispensa as outras. Então, se eu quero saber e não esquecer como se fala pelicano em inglês, como se fala vagalume em inglês, a gente precisa utilizar todos os dias. Ou grande parte dos dias. Ou seja, é preciso falar, ler, escrever, escutar em inglês ou escutar em inglês todos os dias. E se tiver que escolher uma habilidade, só ouvir, ouvir, ouvir. E ouvir tá ligado ao falar, né? Quando você ouve muito, você começa a querer falar em voz alta, querer falar com o seu filho. Então, a gente tem que usar o que a gente aprendeu. Então, tá lá anotado no caderno pra eu não esquecer. Eu tô repetindo muitas vezes pra eu não esquecer. Eu tô fazendo frases, pondo dentro de contexto pra eu não esquecer. Eu tô usando no meu dia a dia o máximo possível, sem esquecer. Eu tô utilizando figuras ou desenhos ou a forma mais que eu mais aprendo pra não esquecer. Então, são vários passo a passo que vão te ajudar a não esquecer que é o objetivo principal. Eu já falei do app Quizlet, né? Que eu anotei aqui pra vocês. Já falei ter contato também com o vocabulário novo. Então, assim, não adianta a gente querer aprender e memorizar um monte de coisas se a gente não tem contato com o vocabulário novo. Pra ter contato com o vocabulário novo, a gente precisa da fórmula mágica da fluência. Estudo mais prática. Teoria mais imersão. Trazer o inglês todos os dias para a sua vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pode descansar, diminuir o ritmo, mas parar não. Começou, não para mais. Porque, ah, mas é muito difícil. Mas é o preço que você paga por querer ser fluente. Sem esforço não há resultado. Sem esforço não há recompensa. Tudo nessa vida é assim. Você precisa fazer a sua parte para o universo, para Deus, para o professor fazer a parte dele. Então, precisa ter contato com o vocabulário novo. Como? Musiquinhas infantis, vídeos infantis, desenhos infantis, historinhas infantis, séries de adulto, podcasts de adulto ou de criança. Eu falo infantil porque o público que está aqui comigo é mãe, geralmente, e as crianças se interessam muito. E falo infantil também porque as coisas de criança são legais, tem figuras para mostrar, são coloridas, são concretas, são interessantes, interessam a nossa rotina, interessam a nossa criança também e são voltadas para quem a gente mais ama no mundo e mais quer evoluir no mundo, que é a nossa criança. Então, vale a pena começar pelas coisas infantis, vocabulário novo. Lê um livro, pega o livro do Gruffalo ou pega o livro dos Three Little Pigs e vê qual vocabulário ali você nunca ouviu, qual é o vocabulário novo. Ah, mas isso aqui é a palavra palha, a casa de palha, straw, mas isso não é útil, eu nunca uso essa palavra. Tudo bem, anota ela lá, deixa ela lá quietinha, se um dia você precisar, você vem recorrer a ela. Mas se tiver uma palavra, por exemplo, tijolos, bricks, se tiver uma palavra, por exemplo, lobo mau, big bad wolf, que eu quero usar muito, que eu uso em várias histórias, que eu aprendo muito, então eu vou repetir, usar, colocar em vários contextos e aprender, fazer questão de aprender essas palavras novas. Então, ter contato com o vocabulário novo. Outra coisa, torne invisível para você, não só no caderninho, no seu celular, mas sai pregando a fita crepe larga pela casa, escreve no espelho do seu banheiro, com aquela caneta, aquele marcador de quadro branco, que sai fácil, ou no azulejo, escreva as palavras, o vocabulário de banheiro, no espelho do banheiro, escreva as palavras de closet, de roupa, de vestuário, no espelho do seu closet, escreva as palavras de cozinha, no azulejo da cozinha, ou na geladeira, na fita crepe, no papelzinho empregado na geladeira, para você toda vez que entrar naquele ambiente, você ler aquelas palavras e relembrar no seu cérebro, e usar, fazer uma frase, uma pergunta para si mesma, uma pergunta para a sua criança, uma pergunta para o seu marido, usando aquelas palavras. Então, você tem que fazer esforço para aquilo vir à sua mente toda hora, visualmente, escutando, brincando, respirando, pegando, pôr na boca, lendo, de todos os sentidos possíveis, para essas coisas virem à tona e virem à sua cabeça, certo? E outra coisa, tornar-se ativo no seu aprendizado, tornar-se ativo no seu aprendizado, não é ficar lá parado, esperando o que o professor tem para você hoje, ser doida para a aula acabar de uma e meia às três ou da segunda e quarta, deixar ele escolher o que você vai aprender, então ele vai escolher o que você vai aprender, a criança tem 12 anos e vai aprender no curso de inglês como que vai ao aeroporto e pega um voo, não é interessante para ela, uma criança de 12 anos vai pegar um voo, uma criança de 12 anos vai pegar passagem, vai comprar um ticket, não vai, não vai, então seja ativo no sentido de escolher o que você vai aprender primeiro e como você aprende melhor e o que seu filho vai aprender primeiro, então quando você busca, quando você assiste a vídeos no YouTube, assiste a lives, faz perguntas, interage, lê livros, estuda, faz um cursinho, ainda escuta uma música e ainda tenta conversar com o nativo, entre em aplicativos, faz o Quizlet, faz o Duolingo, isso aí é quando você busca, você vai atrás, você mantém o seu cérebro, seu sangue vivo, seus neurônios trabalhando em função de aprender, 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 aprender inglês, então a gente não pode se tornar passivo só para receber, a gente tem que fazer alguma coisa com esse input, que é tão importante, esse input é a gente vai absorver, vai fazer as conexões e depois ele vira um output, que é uma coisa ativa, que é uma coisa mais dependente de nós, que é o escrever e que é o falar, e o input, ele não deve ser passivo, por quê? Não é você lá parada só escutando, escutar é diferente de ouvir, né? Então quando você faz uma escuta ativa, quando você ouve com paciência, ouve com interesse, ouve com vontade de aprender, o seu cérebro dá um trabalho, você está fazendo uma ginástica cerebral, você está gastando uma energia, você já parou para prestar atenção quando você está tentando entender o inglês, ou quando você está escutando atrás da porta uma fofoca, você está fazendo força ali, então não é simplesmente passivo, você lá no salão escutando todas as asneiras que vêm para o seu ouvido e se ficar ficou. Não, é uma escuta com atenção, é ativa. Então você tem que ser ativo no seu aprendizado, escutar ativamente, escolher quais as palavras que você vai querer que fiquem memorizadas, escolher quais as frases que você vai mais usar, escolher quais os contextos que serão úteis para você, escolher qual é a forma com a qual você aprende melhor. Então é isso que significa ser ativo no seu aprendizado. E outra coisa para a gente finalizar é ir um passo de cada vez. Ah, mas é muito difícil que eu sei zero. Se você estiver começando hoje, começando essa semana e querer semana que vem já ser fluente e escutar um podcast todo em inglês e assistir ao filme do Titanic de duas horas em inglês sem legenda, você está querendo demais, é muito rápido, né? Agora você já consegue começar a falar toda vez que você for falar tchau para o seu filho na hora que você for trabalhar ou na hora que você for mudar de ambiente, na hora que você estiver brincando, você pode falar bye bye, bye bye, say bye bye, bye bye. Agora você pega a mãozinha dele e faz bye bye. Então, aprender a partir de agora tchau sempre é bye bye. Então sempre que eu vou eu falo bye bye, bye bye. Posso também falar, por exemplo, a hora que a criança acabou ela fala done. Done significa feito, pronto, acabou, concluído. Então ela pode falar I am done, I'm done ou simplesmente done. Finished. Did you finish? Então quando a criança fala done, ela acabou de comer, ela não quer mais comer, ela não quer mais mamadeira, ela não quer mais iogurte, ela não quer mais essa fruta. Aí você pode ensinar isso para ela, done. Aí se ela falar Ah, minha mãe não quero mais. Aí você fala done. Olha só, simples, D-O-N-E. Já anota no seu caderninho aí, já começa a utilizar aí. Simples, fácil, tranquilo, fácil pronúncia. E toda vez então que a criança tiver acabado, você pergunta para ela done e ela responde done. Bye bye. Done. Daddy, mommy, quem não sabe falar mom ou mommy, que é mamãe, dad ou daddy, que é papai. Então toda vez que eu for chamar a mamãe, eu falo mommy. Toda vez que eu for chamar o papai, eu falo daddy, ou então mom, dad. Então olha como que as pequenas coisas, fáceis, simples, já podem ser mudadas com coisas que todo mundo, todo brasileiro, já sabe o que é. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Se você não sabe como se escreve, vá lá procurar agora, tenha um aprendizado ativo. Se você não sabe como se pronuncia, vá perguntar, vá escutar no Google Tradutor, no Cambridge Dictionary, me pergunta lá no Direct como se pronuncia. E comece dessas pequenas palavras. Por exemplo, quer beber água? Fala water, water, water. Você quer water? Do you want to drink some water? Você quer water? Water? Ou então a criança só fala, mami, water. Olha como que pelas pequenas coisas, a gente já pode fazer, junto com tons de voz e com expressões gestuais, corporais, faciais, a gente já pode se comunicar. Pop! Cadê o balão? O balão popped. Você entendeu que o balão popped. Pop é estourar. e a gente faz com a voz e a gente faz também com as mãos. Quando a gente fala, por exemplo, eu notei um tanto aqui. Oh, oh. Oh, oh. Oh, man. Ah, não. Oh, oh. Upsi. Upsi, Daisy. Ou então quando machuca, eu falo ouch. Ouch. Out. Isso tudo já é inglês. são onomatopeias, são frases curtas, são palavras curtas, são barulhinhos que são em inglês e induzem o nosso cérebro a recrutar o repertório, as palavras em inglês e a começar uma frase, a começar uma atividade, a começar uma brincadeira em inglês. Então mesmo esses barulhinhos, vale a pena a gente ir trocando no nosso dia a dia. Isso dá pra fazer em uma semana. Ou então yummy, yummy. Yummy, yummy for my tummy. Yummy, yummy. Essa comida tá muito yummy, yummy. Hum, yummy, yummy. Então são palavras simples, curtas, só que eu já dei várias que eu notei pra vocês. Ou então falar yes, yeah. Mamãe, pode ir na casa da minha amiguinha? Yes. Ou então no, 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 no. Yes, no. Happy birthday. Upsi. Oh, man. Oh, no. Ouch. Yummy, yummy. Bye, bye. Mommy. Daddy. É outra. Vamos dar uma última aqui pra finalizar. Bubu. Essa é nova pra você. Se você não fala inglês, nunca falou inglês, não é fluente, nunca estudou, essa é nova pra você. Bubu. Bubu. É um dodói. Então já começa hoje. Ah, você tem um dodói, em vez de falar você tem um dodói, fala, você fez um bubu, bubu. Olha como é fácil. Bubu. Não é bubu, não. É buu, é com dois os. Buu, buu. B-O-O, B-O-O. Bubu. Bubu. É a mesma coisa de dodói. Quando você fez um machucado, o bichinho te picou. Mamãe, tem um dodói aqui. Mami, there's a bubu here. Então a partir de hoje, mami, mãe vai ser mami, daddy vai ser dad, bye bye, oopsie, out, oh man, oh no, yummy, bubu. E aí a gente já começa a introduzir o nosso cérebro pra pensar, tentar querer falar o resto da frase em inglês e o seu filho também. E ele vai querer falar, mamãe, rush for a turn of the wheel. Porque ele não sabe, mas ele conhece o padrão de tanto ouvir. E é assim que a gente começa. E é assim que a gente decora. É assim que a gente memoriza. Utilizando, repetindo, fazendo frases, usando dentro do contexto, anotando, anotando, escrevendo do jeito certo e não como se pronuncia. Espalhando pela casa, tendo vontade, aprendizado ativo, escuta ativa, escrever, ler e treinar e perguntar e falar. E mais uma vez, eu sempre falo pra vocês aqui e eu estou me colocando à disposição pra responder, pra conversar, pra compartilhar dúvidas, sugestões, críticas, palpites, comentários no direct, comentários aqui embaixo. Essas aulas ficam gravadas. Se você acha que pode ajudar alguém, se você quiser assistir de novo, se você lembrou de alguém, de alguma mamãe que quer começar a aprender inglês do zero junto com os filhos, quer ter uma família bilhinho, encaminhe e compartilhe esse vídeo com ela, com essa mamãe. E se você quiser fazer parte do nosso time, assim, cara a cara, bem personalizado, individualizado, cheio de coisas, aulas de conversação, você se inscreve no curso Pequenos Bilingues que está com inscrições abertas só até sexta-feira, às 23h59 ou antes, se a turma se completar. Tá certo? Se vocês tiverem alguma questão, manda no direct pra mim e se você tiver em dúvida, pensando se vem ou se não vem pro curso, porque é a final de ano, vou no ano que vem, no ano que vem eu começo, porque tem matrícula de criança, tô gastando demais com o Natal, eu te aviso, eu te prometo que esse preço especial não vai se repetir nas próximas turmas. E aviso também que não tem data pra próxima turma, que essa é a última desse ano, com o último, esse preço especial diferenciado. Eduarda falou, amei, e Daniele, thanks. Ai, que bom vocês duas, que bom que vocês estiveram aqui, obrigada. Tem vários vídeos aqui no canal do YouTube. Eu tô muito disposta a ajudar alunas e não alunas com pronúncia, com dúvidas, com sugestões, e eu gosto muito de fazer isso e gosto muito de conhecer famílias e mães bilingues. E também, se vocês fizerem alguma coisa, alguma dessas dicas que eu dei pra vocês, posta nos stories e me marca, que eu adoro ver, eu adoro corrigir se precisar, dar um palpite, dar uma sugestão, dar um passinho à frente. O que meu negócio é ver história de mães e filhos falando inglês juntos, por pura competência da mãe. Porque se o seu filho tá aprendendo inglês com você, o mérito não é meu e nem dele, tá? Se a sua criança tá aprendendo inglês com você, o mérito é todo seu, que além de aprender pra você, ainda tá ensinando pra ele. Então, isso é, ainda previne Alzheimer, previne depressão, previne demências, porque você tá com o seu cérebro funcionando o tempo inteiro e tudo isso que eu falei de prevenções é cientificamente comprovado, pode pesquisar lá no Google, pode pesquisar nas suas fontes científicas de pesquisa. Certo? Então, dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixa nos comentários aqui abaixo ou manda no direct pra mim e compartilha esse vídeo se você gostou e aperta no gostei também pra mim lá no feed se você tiver gostado. A gente se vê na quinta-feira de novo, nove e meia da manhã, conversando um pouco mais sobre o bilinguismo infantil, sobre aprender inglês do zero junto com seus filhos, enquanto criam filhos bilingues, que é a minha paixão e eu quero passar essa paixão pra vocês também. Porque tem jeito, já vi milhões de vezes na minha vida e quero ver sua família também transformada, tá? Um beijo!